Józ, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu teu filho, perdeu teu marido O que você vai fazer? Eu vou adorar Você vai fazer o quê? Simplesmente adorar Eu vou adorar Levanta a mão pra adorar e cantar Deus me deu Deus chamou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Você tem a liberdade de adorar Mas eu não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Oh, Jó Oh, Jó Você não tem motivo Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória Você pode cantar A Ele a glória, Pai A Ele a glória Cante A Ele a glória A Ele a glória Eu vou adorar A Ele a glória A Ele a glória Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Levanta sua mão pra cima e adora a Ele, vai O Deus me deu, Deus o amor, bendito seja o nome do Senhor O nome do Senhor, a Ele a glória A Ele a honra Eu quero ouvir toda a igreja cantando Faz de conta que é o teu último culto A Ele a Você é pra Jesus, pode ser mais forte, vai Recebe, Senhor Ae Recebe, Senhor Eu te amo Ae Recebe, Senhor Ae A Ele a glória Ae Ae A glória Mais uma vez, Ele a glória Pra quem é a glória A Ele a glória A Ele Ele merece toda a glória Pra quem é a glória Ae Abre a corda que adora a Jesus esta noite Ae Pra quem é a glória Pra sempre Pra sempre Amém 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 O Deus me deu, Deus o amor, bendito seja o nome do Senhor Amém 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 Te pedisse tudo hoje, se abriria a mão do dinheiro, da tua casa, do status, da fama. Pois é, para ser grande na presença de Deus tem que se humilhar. E para receber muita coisa tem que abrir mão. Aqui na terra, levante sua mão no nome de Jesus de Nazaré. Você que está disposto a largar tudo por amor ao Evangelho, a presença de Deus. Cante. Deus me deu. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele é o ar e o louvor. Ele o louvor. Pra Ele toda glória e louvor Pra Ele, pra Ele, pra Ele, pra Ele, pra Ele, pra Ele, pra Ele louvor Aplauda Jesus com força